Como vocês estão, my dear students? Hope you're well. How are you? Vamos pra mais uma aula. Let's go to another class. United Eleven Looks, ok? Então vamos começar mais uma unidade aqui com vocês. Unidade 11, United Eleven Looks. Café. Uma das melhores criações da humanidade. Café. Vamos lá então. Não vamos demorar muito, já vamos começar o vídeo hoje explicando gramática pra vocês, explicando tudo que vocês precisam saber aí, tudo bem? Vamos lá então, sem demorar muito, vou me colocar aqui pro cantinho da tela, como vocês já estão acostumados. Então vamos começar lá. Unidade Eleven Looks, verbs, to wear, vestir, então to wear. I wear my glasses, eu visto meus óculos, não é? Você pode falar I use glasses too. Mas não faz muito sentido que ela tá no corpo. I wear my blouse, então a gente vai falar um pouco sobre looks hoje, vocabulário de hoje, tudo bem? Vamos lá. Esperar ele avançar, né? The world. I'm sorry. Vamos lá então, vamos lá. Não vai nem falar da gramática, já vai começar com vocabulary. So let's go. Make up vocabulary. Esse as meninas vão gostar um pouco mais. The girls are like it more. Vocabulário de maquiagem. Então vamos lá. Toner. Mirror. Lembrando, é um exercício de prática de repetição. Eu vou falar, vocês vão repetirem. I say and you repeat. I speak and you repeat. Ok? Vamos lá então. Toner. Mirror. Brightener. Make up kit. Nail polishes. Nail polishes. Lip gloss. Foundation. Eyeliner. Eyeshadow. Lip liners. Lipsticks. Máscara. Máscara. Primer. Blush. Concealer. Face cream. Brushes. Lipsticks. Browser. Dancer. Tainy lotion. Mouse tuner. The next. Woman's clothing. Women's, women's, né? Plural. Woman é mulher singular. Women's, mulher no plural. Então, women's clothing. Roupas de mulheres. Wedding dress. Wedding dress. Sweater. T-shirt. Shed dress. Shed dress. Shed dress. Dress. Jeans clothes. Bra. Tank top. Hoodie. Shorts. Uniform. Long coat. Jeans. Swing suit. Long sleeve top. Opa. Skirt. Coat. Dress pants. Pong. Ok? Any questions you can... Você pode... Reproduzir o vídeo novamente. Fala em português pra vocês entenderem. Any questions, qualquer dúvida, você pode reproduzir o vídeo novamente. You can replay the video again. Ok? Men's clothing. Roupas masculinas. Vamos lá então. Sweater. Sweater. Ou sweater. Inglês britânico. British English. Short. Jeans. Globes. Cap. Sweat. Hawaiian shirt. Hawaiian shirt. Camiseta havaiana. Shirt é camisa, tá? Camisa havaiana no caso. Hawaiian shirt. Camiseta é t-shirt. Vocês viram lá nas roupas femininas. Singled. Business shoes. Sapato social. Sapato de negócios. Business shoes. Flip flop. Nosso querido chinelo. Flip flops. Shorts. Cardigan. Jacket. Sport shoes. Ou shoes, que é tênis, né? Bow tie. Bow tie. Sleeveless shirt. Vest. Long sleeve top. Polo shirt. Camiseta polo. Jumper. Blazer. Swing suit. Cargo pants. Bath robe. Trent coat. Guys, qualquer dúvida, voltem o vídeo pra ver as repetições. Lembrando que tem coisas aqui que mulheres podem usar e tem coisas aqui que homens também usam. Então, por exemplo, a t-shirt é camiseta. A camiseta tem masculino e tem feminino. Então, faz muito sentido colocar pra mulher t-shirt. E pra homem não, né? Mas tudo bem. Globes. Globes. Todo mundo usa globes. É louva. Cap. Todo mundo usa cap. Flip flop. Chinelo. Todo mundo usa chinelo. Então, eu acho que ele tá falando de coisas mais específicas, tudo bem. Por exemplo, a wedding dress, né? O vestido do casamento. A dress. Apeno vestido. Mas, tem coisas aí que é mais geral. Por exemplo, t-shirt. Camiseta. Tá? Então, camiseta, t-shirt. Camisa, shirt. Beleza? Aqui, ó. Shirt. Camisa. Tá vendo? Fechou. Gravata. É tie. Aqui tá ball tie porque é gravata borboleta. Borboleta é butterfly, mas o nome lá é diferente. Então, ball tie é gravata borboleta. Só gravata. Tem gravata de língua que a gente conhece. É a tie. Tudo bem? Então, qualquer dúvida aí. Accessories. Agora, a gente tem os accessories. Vamos aos accessories agora. Scorf. Scorf. Tie. As I said to you, como eu disse pra vocês. Hat. Belt. Handbag. Umbrella. Watch. Shoes. Você pode falar a pair of shoes ou some shoes. Sandals. Socks. Gloves. Já falamos. Boots. Você pode falar a pair of boots ou just some boots. Trainers. Ou shoes, né? Uh-huh. Tights. Glasses. Glasses. Sunglasses. Ok? Vamos lá. Próximo. Então, esses são os vocabularies sobre looks. Tudo bem? Então, human body. Agora, partes do corpo humano. Então, a gente tem hand. Hand. Eye. Nose. Ear. Mouth. Mouth é a boca. Tá? Não é os lábios, não. Lábios é lips. A boca é mouth. Arm. My arm. Braço. Beleza? Hair. Hair. Chin. Knee. Knee. Knee é... 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 Joelho, tá? My knee. My knee. Aí. My leg. O todo. A perna. Por último. Foot. My foot. Ok? Aí, gente. Plano YouTube aqui, eu mostrando um pezão com minha equipe. Deixa eu lá que você. Entenderam? Então, vamos lá. Hand. Head. Head. My head. My eye. My arm. My nose. My mouth. My ear. Ear, tá? É a mesma pronúncia de ear-diano, tá? A diferença que o ear-diano, você pode puxar um pouquinho mais e falar ear. E quando você fala ear. Entendeu? My ear. My chin. Knee. Não vou ficar em pé de novo, não. Não dá, não, galera. Ah, guys. Sinto muito. Knee. Foot. E leg. Que é o todo. E a hair. Ok? Great. Ah, chegamos à gramática. Present Continuous. O Present Continuous serve para retratar uma ação que está acontecendo nesse exato momento. Sua estrutura é formada pelo verb to be, que vocês já conhecem, já estão acostumados, já estão adaptados, sabe? Porque você chegou aqui até a unidade 11, assistindo a unidade 11, sabe como funciona o verb to be. Então, verb to be plus ing, plus significa mais, tá? Eu tô lendo aqui, ó. Verb to be plus ing. De ang, o que a gente chama de gerúndio. O gerúndio na língua portuguesa, vou voltar um pouquinho pra mim. Já li a questão, agora vou... O que que acontece aqui? O gerúndio, ele serve para falar de ações que estão ocorrendo nesse exato momento, agora pra já, entendeu? Que é o Present Continuous. Por isso que ele tem esse ing aqui, ó. Esse ing aqui, ó, é o gerúndio, entendeu? Então, a gente chama de gerúndio, que no português a gente fala ando, endo, indo, por exemplo, fazendo, estudando, comendo. Então, o ando, endo, indo é o gerúndio no português. No inglês é o ing, né? A-I-N-G, I-N-G. Esse A-I-N-G aqui, ó. Entendeu? Então, da mesma forma que a gente tem o Present Continuous no português, que é o Present Continuous, que fala, ah, retratar uma condição que está ocorrendo, ó, o gerúndio de novo. No inglês a gente também tem. E a estrutura é o pronome pessoal, você, eu, ele, ela, tanto faz, I, you, he, she, it, verb to be, e o I-N-G. O I-N-G no verbo. Então, o verbo mais o I-N-G. Eu esqueci de colocar aqui, eu coloquei verbo mais I-N-G, mas é verbo to be, plus verbo e plus I-N-G. Então, por exemplo, I-N-Cooking, eu estou cozinhando, supondo que eu estou cozinhando café nesse exato momento. Cozinhando café é boa, né? Supondo que eu estou cozinhando, é que eu estou com o café aqui na cabeça do meu mesmo, olha. Agora sim. Por exemplo, supondo que eu estou cozinhando nesse exato momento. Então, eu falo, eu estou cozinhando. Eu, pronome pessoal, estou, verbo to be, cozinhando, verbo mais gerúndio. Então, estrutura. Eu estou cozinhando. I-N-Cooking. Questions or no? Entendeu? Vamos lá, então. Ah, renite tacana, tô, gente. Hoje tá demais, né? Vambora, vamos lá que segue. I-N-Cooking. Eu estou cozinhando. Retratar uma ação que está acontecendo nesse exato momento. O que eu estou fazendo nesse exato momento agora? Presente. Eu estou gravando. Gravar é record. Então, como que fica to record? Recording. Entendeu? Então, põe o A-N-G lá no final do verbo. Então, I am recording a video class. Então, eu estou gravando uma videoaula. I am recording a video class. É algo que você está fazendo neste exato momento. Não é o que você faz. Entendeu? Não é presente simples. O que você faz? Ah, eu gravo. I record. Não. Neste exato momento, agora, aqui, já. O que você está fazendo? What are you doing? O que você está fazendo? What are you doing? I am recording a video class. Entendeu? Então, mas você pode também fazer perguntas. Lembra como se faz pergunta no verbo to be? Que você change. É a mesma coisa. Então, fazer pergunta. Are you working? Você está trabalhando? Are you working? Então, se baseia basicamente em colocar o verbo to be e o ing no verbo. Então, are you working? Você está trabalhando? Are you drinking coffee? Você está tomando café agora? Neste exato momento? Are you drinking coffee? Entendeu? Então, esse é o Present Continuous. Ele é para retratar ações que acontecem agora. Neste exato momento. Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima aqui. Colors. Ah, as colors. Que bonitinha. Então, vamos lá. Colors. O mesmo método de sempre. Eu falo, vocês repetem. Fechou? Então, vamos lá. White. Black. Brown. Red. Orange. Yellow. Green. Blue. Purple. Gray. Tudo bem aí? Exercício de pronúncia de novo. Então, eu vou falar e vocês vão repetir. Fechou? Próximo. Another example with the grammar. Então, mais alguns outros exemplos com o grammar. Tudo bem? Então, another example with the grammar. She is wearing her red dress. Então, ela está vestindo. She is wearing. Lembra que a gente falou o verbo to wear? She is wearing her red dress. Então, ela está vestindo seu vestido vermelho. Seu no caso dela, né? Ela está vestindo o vestido vermelho dela. She is wearing. Olha o verbo to be aqui, ó. Ela está vestir, vestindo. Então, she is wearing her red dress. Tudo bem? Aqui. The birds are singing. Então, os pássaros estão cantando. Nesse exato momento. The birds are singing. Tudo bem? São alguns outros exemplos só para vocês ficarem aí. Gente, eu acho que aqui nesse aqui eu não coloquei no slide. Porém, uma coisa muito importante que eu tinha que falar com vocês é sobre... Nossa, a Reni já tocou legal agora. Uma coisa muito importante que I have to talk to you, que eu tenho que falar com vocês, guys. É sobre características físicas que faz parte do look. O que eu vou fazer? Eu vou pegar livro aqui físico. Eu não tenho ele no computador. Porém, eu vou mostrando como der para vocês aí. Tudo bem? Por quê? Porque precisa saber. Qualquer coisa eu abro aqui uma tela do Word, o Paint, qualquer coisa para escrever para vocês as características físicas. Então, porque, por exemplo, como é que fala loiro, ruivo, moreno. São partes de características físicas que vocês precisam aprender e não está nesse slide. Mas não seja por isso, eu não vou deixar vocês sem aqui, ó. Pronto. Eu vou pegar uma postilhinha aqui física que eu tenho para fazer isso, tudo bem? Não se preocupem, tá? Temos tempo. Deixa eu ver se está nesse ou se está no outro. Calma aí, gente. Eu vou abrir. Everybody. Just how somebody you say no... Aqui. Describing people and places. Isso aqui, esse conteúdo aqui é uma postilhinha minha da faculdade, porque eu tenho aula de inglês na faculdade também, eu preciso, eu posso letras. E aí eu acabo tendo essa postilhinha para gramática, tudo que eu acabo usando com vocês, meio assim, diretamente. Tá? Mas vamos lá. Eu vou pegar aqui com vocês, para a gente saber como descrever. Ah, é. Tem as ordens dos adjetivos também. Adjetivos. Adjetivos são coisas que falam de características. Cara, eu vou abrir um word aqui para eu conseguir escrever, para anotar com vocês, tudo bem? Porque daí, se for preciso, eu anoto. Isso foi as aulas dos slides. O slide foi bem básico, mas eu não posso me prender só eles. Então a gente abre um word aqui rapidinho, só para eu ter como uma ferramenta de escrita com vocês aqui, tá? Deu bom? O nome da música é Nobody, do Crash and Crow, se vocês tiverem dúvida, tá? Aí. Vamos ter uma ferramenta de escrita aqui. Fechou? Colocar bem granão, que é só para exemplificar. É a minha lousa digital, essa daqui, ó. Fechou? Então, vamos lá. A gente tem uma coisa chamada Adjective Orders, tudo bem? Orders. O que são os Adjective Orders? Não é que é um critério obrigatório, tá? Porém, é muito comum no inglês. Não é que é obrigatório, mas eles vão entender se você fala de um jeito diferente dessa ordem. Mas é um pouco estranho, sou um pouco confuso para eles lá. Então, como que a gente faz as Adjective Orders? As ordens dos Adjetivos. Lembrando, Adjectives, Adjetivos, são palavras que descrevem características de uma pessoa, tá? Então, se ela é gordo, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa, tudo isso são Adjectives, tudo bem? Lembrando que Adjetivos não é só para qualidades, são características gerais. Falar ele é inteligente, ele é mal educado, tudo isso é característica. Então, falar Adjetivos são qualidades. Não, não tem nada a ver. Adjetivos são características. Pode ser qualidade, pode ser defeito. Beleza? São os Adjectives. Então, a gente ir lá. Primeiro Adjective, se você for falar, é Opinion, tudo bem? Primeiro Adjetivo que vocês têm é Opinion. Então, é algo que fala sobre, como explicar, é, uma opinião sua sobre uma pessoa. Por exemplo, I think she's, I think she's unquiet. É a opinião quieta, eu achar que, tipo, ela é quieta, eu acho que ela é uma mulher quieta. I think she's a woman, a quiet woman. Quiet woman, ó, já inverti. Lembra que vocês já ouviram falar muito que, no inglês, as pessoas invertem, né, as coisas. Ah, o inglês é um idioma invertido, não é que é invertido. A única coisa que é invertida é a ordem dos Adjetivos. É a ordem dos Adjetivos. Por exemplo, se eu falar, é, eu acho que ela é quieta. Eu falar, eu acho que ela é quieta. Eu falei, ela, quieta. Eu deixei o Adjetivo depois. No inglês, não. I think she's a quiet woman. Eu já coloquei o quiet antes de woman. Por quê? Porque a prioridade é a opinião. A minha opinião é que ela é quieta. Então, esse quiet ficou como opinion. Exemplo, tá? O segundo, a ordem de Adjetivo, é size. Então, depois da opinião, vai vir o size. Gente, eu vou dar uma pausa aqui na música, só pra eu conseguir explicar melhor, tudo bem? Então, o segundo adjetivo é size. O que é o size? É o tamanho da pessoa. It's tall, it's small, it's big. Então, tudo isso, big, small, que é grande, pequeno, tudo isso é o size, é o tamanho, tá? Então, depois de tamanho, age, tudo bem? Então, idade. Idade, já não preciso nem falar, né? Fifteen, fourteen, twenty, twenty-one, twenty-two, e assim vai, tudo bem? Depois, shape. O que é shape, guys? O que é shape? É a forma. Se ela é gorda, se ela é magra, se ela é alta, se ela é baixa, né? Então, por exemplo, a gente tem, deixa eu ver aqui onde tá. Eu tinha um, que tinha alguns adjetivos aqui, uma planilhinha com os adjetivos nesse material. Deixa eu ver se eu acho aqui. Planilha de verbos? Não. Calma aí, gente, eu vou achar aqui pra vocês. No meio de uma aula, eu procuro no verbo. Olha aqui, eu procurando material, a gente tem o material pronto pra gravar, né? Olha aqui. É, faz parte. Aqui é verbo. Não é verbo que eu quero. Simple pastos, eu já ensinei pra vocês. É describing. Se não tá aqui, tá nesse livro aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá reencontrando, pergunto biografia, não. Calma aí, gente, eu vou achar aqui, peraí. Novidades, mostrando uma conversa, mostrando o que você tá ouvindo. Calma aí, gente, eu vou achar. Aqui, Lesson 6. No livro, a gente tem também, Descrevendo Pessoas, uma lesson no book de vocês, que eu vou lançar uma playlist depois, com as lições do book, como vocês já sabem. Então, no book de vocês, a gente tem lá, achei aqui, ó, Describing People, Lesson 6 do book de vocês, que fala sobre isso. Então, se vocês estão assistindo na idade 11 agora, estão estudando sobre isso, qualquer coisa já dá no book de vocês uma olhadinha lá no Lesson 6, nesse book aqui, ó. Como dizer, tudo em inglês, Ron Martini, livro de atividades. Na Lesson 6, a gente tem um tópico que fala justamente sobre isso, Describing People, que é o que a gente tá estudando agora, tudo bem? Falar as características de uma pessoa. Então, depois de tudo isso, a gente falou que a outra ordem era shape. O shape é o que mesmo? É a forma da pessoa. Então, se ele é fat, gordo, se ele é... Se ele é... Deixa eu ver outra coisa, outro adjetivo aqui. Se ele é thin, que é magro, tá? Então, tudo isso entra como shape. Depois vocês podem pesquisar pra improve o vocabulário, pra melhorar o vocabulário de vocês. Shape, a gente tem color. Color vocês aprenderam agora, eu acabei de falar pra vocês, né? Color, então, red, green, blue, enfim, whatever, tá? Lembrando que numa sentença, numa frase, algo que vocês falarem, não precisa ter todos esses adjetivos. Mas o que tiver de adjetivo na sentença, você vai colocar nessa ordem. A ordem de prioridade é essa. Então, opinion, não tem opinion, qual que é o próximo depois de opinion? Size, não tem size, age, não tem age, shape. Gente, isso aí vocês acabam pegando com o tempo, entendeu? Vocês vão perceber que... Até porque sentença você nem vai falar todos esses adjetivos, mas... Se houver alguma sentença, porventura, tem alguma sentença que tenha todos esses adjetivos, vocês já sabem como lidar, tudo bem? Depois de color, a gente tem origin, tá? Então, origin. A origem? Como assim a origem? A origem é da onde a pessoa veio, qual que é... Por exemplo, se eu quiser falar, eu sou de origem, eu sou de descendente italiano. Não é só do lugar, tá? Origem, mas é um exemplo. Eu sou... Então, tipo assim, meus olhos são verdes, eu sou italiano, exemplo. Então, você fala, I have green eyes, green color. Então, ou então, a camiseta, essa camiseta é verde italiana. Exemplo, tá? Exemplo, fechou? Camiseta verde italiana. Uma camiseta italiana, que ela é verde, entendeu? Você vai falar, é... T-shirt é o que você vai falar, que é a camiseta. Como você vai falar isso? A color Italian t-shirt. A green Italian t-shirt. Então, green, verde, Italian, que é a origem dela, t-shirt. Então, uma camiseta verde italiana, você vai falar green Italian t-shirt. Por quê? Color, que é green, origin, Italian, t-shirt. Tudo bem? Ficou um pouco confuso? Qualquer coisa eu vou escrever. Ó, eu vou dar um exemplo. Deixa eu só terminar e a gente vai começar a dar exemplos, tá? Vamos lá. Material, o tipo de material que foi feito. No caso, o ser humano, o carbono. Mas, enfim, não vamos lá entrar nessa questão, né? Material. Depois de material, the last one. Vou me colocar aqui pra cima, tá? Depois de material, a última, a gente tem propose. O propósito, a finalidade da descrição de tal objeto, de tal pessoa, enfim. Entendeu? Pur... Purpose. Então, essas são a ordem dos adjetivos. Como eu expliquei pra vocês, os adjetivos nem sempre estão... Nem sempre vai ter todos esses adjetivos na mesma sentença. Você tem que observar o que vai ter e colocar. Como eu dei o exemplo aqui. Ó, vamos pegar o primeiro exemplo. Camiseta. Camiseta. Qualquer coisa eu lanço pra vocês no Classroom isso aqui, tá? Camiseta. Na verdade, eu vou passar a atividade, então nem vai precisar. Isso aqui é lousa mesmo. Verde. Italiana. Na língua portuguesa, a gente fala primeiro o que vai ser descrito, o sujeito. Que é a camiseta. A cor e a origem. O que, cor e origem. No inglês, é a muda. Por isso que as pessoas falam, ah, o inglês é a língua que inverte as coisas. Não é que inverte. É porque tem uma ordem de adjetivos pra falar. E isso não é que é invertido. É invertido pra nós. Do ponto de vista deles, esse é o certo. Entendeu? Então, vai da cultura, da origem da língua. Então, aqui. Camiseta verde italiana. Vai ficar como? O que tem que vir primeiro? Eu tenho Opinion aqui nessa descrição? Não. Eu tenho Size nessa descrição? Tamanho? Também não. Vamos colocar um tamanho? Camiseta M adulto, verde italiana. Entendeu? Vamos, só pra a gente exemplificar aí. Camiseta M, camiseta verde italiana. No caso, o M adulto vem por último no português, né? Camiseta italiana, camiseta verde italiana, M adulto. Tá? Exemplo, só. Não sei como que é o tamanho nas roupas lá nos Estados Unidos, lá fora. Não sei como é que funciona. Então, eu vou deixar o exemplo em M adulto. Eu vou colocar M adultos, tá? Só pra gente entender como que funciona a ordem dos adjetivos. Então, por exemplo, aqui. Camiseta verde italiana, M adulto, tá? Seguinte, como que a gente vai fazer? O que que tem que vir primeiro? Opinion. Eu tenho uma opinião aqui. Não. Size. Eu tenho tamanho? Tenho. Então, o que que vem primeiro? M adultos. M adultos. Depois, o que que tem que vir? Age. Tem idade aqui? Não. Então, não precisa. Shape. Eu tenho formato? Ah, ela é... Esse M adulto entra como tamanho, né? Não entra como formato. Tá bom. Ela é redonda? Ela é quadrada? Ela é square? Qual é o que? Não tem um shape aqui, no caso. Color. Eu tenho? Tenho. Green. Origin. Eu tenho? Tenho. Italian. Isso vocês vão pegar com o tempo, tá, gente? É falando mesmo que vocês se adaptam. E, por último, eu tenho material? É algodão? O que que é? Não tenho material. Só tá camiseta verde italiana em adulto, tá? Como é que fica? Isso em inglês. E aí, por último, claro, o nome do negócio, né? T-shirt. Tudo bem? Então, camiseta verde italiana em adulto. Como é que fica escrito isso no inglês? M adultos green italian t-shirt. M adultos green italian t-shirt. Por isso que quando a gente tá lendo alguma coisa em inglês, um texto, alguma coisa, agora no básico 2, vocês vão ter o newspaper chase, um reading pra vocês lerem, né? Um livrinho que vocês vão ter uma provinha depois no final com a interpretação daquele livrinho. Fora apresentação no final do semestre, blá 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 blá, tudo essas coisas aí. Mas vamos exemplificar aqui. Toda vez que a gente tá lendo alguma coisa no inglês, a gente nunca pode estar traduzindo a pé da letra por causa disso. Por causa que, por exemplo, vai ter um texto lá falando sobre camisetas. De repente, você já olha, isso aqui no primeiro parágrafo, você vai falar M adultos é M adulto. Então, M adulto verde italiano, ah, não tô entendendo nada, entendeu? Vai bugar um pouquinho o cérebro por causa da ordem dos adjetivos. Eu, a minha dificuldade com leitura, com o meu reading no começo, foi justamente por isso, guys. Porque eu lia, é, eu lia textos tentando traduzir, já assimilando simultaneamente ali. Então, green, verde green, então green é verde, então adulto verde, sabe? Já ia bugar você, eu ia falar adulto verde italiano? Não, leia o contexto todo, o que eu indico vocês a lerem é ler frase por frase, então lê até o ponto final, entendeu? Toda vez que vocês fazerem o reading no inglês, lê até o ponto final, porque ficar lendo um pouquinho, traduzir, lê mais um pouquinho, traduzir, lê mais um pouquinho, vai bugar. Porque se eu fosse traduzir o pé da letra aqui, a primeira coisa, eu, Vitor, ia ler adulto verde italiano, eu ia falar que? Um cara italiano que é verde, entendeu? Então, lê a sentença toda. M, adults, green, italian, t-shirt. Acabou aqui, ó. Eu ia até colocar um pontinho final pra... Acabou aqui, ó. Então, isso aqui tudo é uma coisa só. O que que é isso aqui? É uma camiseta verde italiano em adulto, tamanho em adulto. Então, eu já sei. M, adults, green, italian, t-shirt. Entendeu? A maioria das vezes não vai ter todas essas inscrições, tá? Mas é só pra vocês entenderem. Por quê? Porque estudando a ordem dos adjetivos, vocês vão ter facilidade numa leitura, até numa interpretação quando estiver ouvindo alguém falando com vocês. Porque a ordem dos adjetivos é assim que eles falam, entendeu? Óbvio que vocês não vão ficar decorando tipo, ah, é opinião, é tamanho, é idade, é a forma, a cor, a origem, material, o propósito. Não. Vocês não vão decorar tudo isso. Mas, conforme o óbvio que vocês vão falando, vocês vão entendendo. Vou dar outro exemplo aqui, tá? Agora eu vou no mais simples, tudo bem? Suco de laranja. Do que eu estou escrevendo? O suco. Então, o suco não é o primeiro. O suco é juice. É juice, tá? Eu sei que o suco é juice. Mas o que eu estou escrevendo nunca vem primeiro. Você já tem a ordem do adjetivo aqui, ó. Purpose, o último. Então, o que que vem primeiro? Purpose. Opinion. Eu tenho opinion aqui? Não. Eu tenho size, tamanho? Não. Age, não. Shape, não. Color. Laranja, mas aqui não é color. É flavor, no caso. Então, seria, eu acho que aqui se encaixaria como shape, a forma, a forma ou opinion, né? Ou material, no caso, né? O tipo de coisa. Material não é só material físico, plástico, essas coisas. É o tipo de coisa que está sendo feito. Então, aqui eu tenho o que? Material, ó. Ou orange. Se encaixa com um desses dois. Orange do suco vem da laranja, né? Porque vem da laranja. Mas, de qualquer jeito, o laranja vem antes do suco. Então, orange juice. Suco de laranja, orange juice. Ah, em inglês fala o contrário, tá vendo? Lembrando mais uma vez. Não é que em inglês fala o contrário. Para a descrição, descrever, para adjectives, não é que é o contrário. É porque a ordem é diferente para eles. Mas, do ponto de vista deles com a gente, a gente fala o contrário. Entendeu? Então, open your mind for it, guys. Abram sua mente para esse tipo de coisa, tá? Tem a mulher que a gente usou nos slides. Do vestido vermelho. Como que eu falaria vestido vermelho? O que que tem que vir primeiro? É o vestido? É o dress? Como é que funciona? O que que vem primeiro, na ordem? O que que é que a gente tá fazendo? O que a gente tá usando? É um vestido. O vestido, ele é o quê? É uma opinião? É um formato? É uma idade? É uma forma? É uma cor? É uma origem? É um material? É um purpose? Provavelmente é um purpose. Dress. E aí a gente tem vermelho. Vermelho é a cor. A cor vem antes de proposal. Tá vendo aqui, ó? Color, proposal. Então, red, dress. Vestido vermelho. Vou dar outro exemplo. Homem. Vocês vão pegar isso com o tempo, tá? Vocês vão ver que uma hora vai ser automático com vocês falando, quando vocês falarem de descrição. Homem, aranha. E agora? Como é que eu faço? Todo mundo já sabe como que o homem era em inglês. Mas vamos pensar na lógica mais a fundo agora do negócio. Lembrando uma coisa. A descrição sempre vem antes do propósito. Então, homem é o propósito aqui. Man. Tudo bem? O que vem antes é as descrições. O que que nesse caso ele se enquadraria? Tamanho, umidade, bababá, bababá. Acho que propósito, tá? Então, por quê? Spider-Man. Spider-Man, homem, aranha. Aranha, homem. Ah, inverteu. Não, não inverteu. A ordem de adjetivo é diferente. O aranha é uma descrição do homem. O homem tá lá. O Peter Parker tá lá. Sendo o homem. Qual que é a descrição dele? Qual que é a descrição dele? Que é uma aranha. Homem, aranha. Então, inverteu a ordem dos adjetivos. Spider-Man. Tudo bem? Sempre quando você falar de adjetivo, a descrição vem antes do propósito. Sempre. Always, guys. Foquem nisso. Mais um. Só pra vocês se engajarem. Carro azul. Vou complicar um pouquinho mais. Pequeno carro azul. Descrição. Sempre antes do propósito. Do que está sendo descrito. Foquem nisso, guys. Então, pequeno carro azul. O que vem primeiro? Size. Tamanho. Já matou aqui. Então, size. Depois vem o quê? Não. Size não. O nome do tamanho é pequeno. Pequeno é small. Small. Depois vem o quê? Cor. A gente tem cor aqui. Azul. Então, blue. Depois o que está sendo descrito. O carro. Small blue car. Pequeno carro azul. É só focar nisso aqui. Óbvio que você não vai ficar decorando pensando na frase o tempo todo. Você pode falar, tipo, a blue small car? Pode. E eles vão entender. Mas não é comum. O comum é falar nessa ordem. Por isso que eu estou ensinando ela. Tudo bem? Vocês não vão decorar de um dia pro outro. Isso daí vai ter que ser na prática. É que a maioria das vezes vocês não vão falar mais de duas descrições numa frase só. Pra um objeto só. Pode acontecer. Mas quando vocês forem muito específico. Tudo bem, guys? Então, essas são as ordens dos adjetivos. Tudo bem? Vamos pra mais uma coisinha aqui. que eu acho importantíssimo passar pra vocês. Calma aí que eu tenho que achar que eu não sei onde é que tá. A gente vai fazer uma atividadezinha. Eu vou passar um texto pra vocês no presencial. Que vocês vão ter que achar os adjetivos pra mim. Tudo bem? Vou dar um textinho pra vocês básico. E vocês vão ter que ir grifando lá. Porque gramática, você já tem aqui no vídeo. Como funciona a gramática. Então, as aulas práticas, as aulas presenciais vão ser mais práticas. Tudo bem? Que era o meu intuito desde o começo. Só que, né? O básico 2 foi um pouquinho diferente. Por causa da pandemia. A gente voltou pra zona vermelha e tudo mais. Mas agora melhorando. Vamos lá. Vamos parar de tagar a lice. Vamos focar na aula. Tudo bem? As gravações são pra isso mesmo. Eu pausei a música, né? Agora que eu percebi. Mas vamos lá. Oh, Jesus Christ. Aí. Opa. Agora sim. Vamos lá. Como que eu poderia falar, por exemplo? Careca. Como que eu falo que alguém é careca? Vocês podem pegar o notebook de vocês, o caderno, e já irem tomando nota. Anotando. Tudo bem? Então, careca. Como é que eu posso falar careca em inglês? Bald. Bald. Tudo bem? Ok? Isso significa careca. Por que que eu tô falando? Porque a gente vai trabalhar com exemplos, tá? Morena. Como é que eu falo morena? Morena. Brunette. Brunette. Tudo bem? Loira. Ou loiro. Gente, é morena ou moreno, tá? Tanto faz. Loiro ou loira. Tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui é moreno ou morena. Tudo bem? Loiro. Como é que eu falo? É blonde. Tá? Ou Jesus. Então, blonde. Como é que eu falaria ruivo ou ruiva? Redhead. Cabeça vermelha. Tá? Então, essas são as descrições do cabelo. Descrições do cabelo. Vai anotando aí que isso aqui eu não vou mandar de material não, tá? Eu vou mandar um mais bonitinho pra vocês. Isso aqui é só pra gente ter aula mesmo. Então, adjective orders. Não, é adjective. Tá certo. Adjective orders. Adjective. E aí, a gente tem as descrições do cabelo, tá? E aí, a gente tem, por exemplo, Who are you? How are you? Como você está? Não. Como você é. Também é a mesma coisa. How are you? Você pode falar, por exemplo, Describe me you, por exemplo. Porque falar how are you pode significar como você é, mas aí vai ficar como você está. Então, você pode falar, Describe me you. Você pode falar, I'm bald. Eu sou careca. I'm brunette. Eu sou moreno. I'm blonde. Eu sou loiro. I'm redhead. Eu sou ruivo. Depends on you, ok? Pra falar que você é magro, por exemplo. Ah, não. Vai. Pra falar que você é magro. Vai, descrições do corpo agora. Describe. Describing. Body. Pra falar que você é magro. Você pode falar. Magro. Você pode falar. Ten. Ten. Pra falar que você é gordo. Você pode falar. Paul. Lembrando, não estou chamando ninguém aqui de gordo, tá? Só estou mostrando como é que fala a tradução de cada coisa. Aqui eu estou sendo um Google Tradutor, basicamente. Pra falar que você é gordo. Você pode falar. Deixa eu ver. Gente, calma aí que nem eu lembro tudo de corda. Eu tenho que ficar olhando no material aqui. Fat. I'm fat. Sou gordo, tá? Só um exemplo. Agora, quando você quer ser mais educado, falar. Por exemplo. Eu estou meio gordinho, tá? Então, quando você quer falar gordinho, inchadinho. Essas coisas pra ficar mais educado. Pra soar mais educado até pra uma pessoa. Você pode falar, por exemplo. Chubby. Ou gordinho, no caso. É little chubby, né? Little chubby. I'm little chubby. You are little chubby. Você é meio gordinho, né? Não é nem legal falar desse jeito. Mas, de qualquer jeito. Sou um pouco mais educado do que você falar. You are fat. Você é gordo. Entendeu? Não é muito legal. Pra falar sobre a altura. Agora. Se você quiser falar. Que alguém é alto. Você pode falar. Que ele é tall. Tudo bem? Então, você pode falar tall. Se você quiser falar. Que alguém é baixo. Tá? Você pode falar small. Tudo bem? Então, você não. Nesse caso. Não é nem small. É short. Né? Short. Tudo bem? E aí. Mas você fala. Small não é pequeno. Isso é o que você vai falar. Que aquela pessoa é pequena. É que quando você tá descrevendo. A altura de alguém. O melhor. É você falar tall. E short. Porque você tá falando de comprimento. Ali. Você não tá falando de tamanho geral. Tudo bem? Se você falar que uma pessoa é small. Ela vai entender. Que ela é pequena. Tipo. Minúscula. Sabe? E não é esse o foco do small. Small é pra diminuir. É um diminutivo das coisas. Né? Então. Small entra como adjective. Inclusive. Né? É uma característica também. Então. Short. O short. Ele é baixo. Então. That guy is short. Aquele cara é baixo. That girl is tall. Aquela garota é alta. Então. Essas são os exemplos. Tudo bem? Eu queria ver. Pra descrever cor dos olhos. Porque eu tinha visto um. Ah. Cor dos olhos não é tão difícil. Olho azul. I have blue eyes. Lembra que a gente falou aqui. Nos adjetivos. Adjetivo. Antes do propósito. Do meio. Do que você quer descrever. Então. A cor vem antes do olho. Então é blue eyes. Então. Olho azul. Blue eye. Tudo bem? Olho verde. Green eyes. Olho castanho. Brown eyes. Tudo bem, gente? Então. É assim que você descreve. A outra coisa. Se você falar. Aqui ó. Descrição do cabelo. Se você quiser falar. Tipo. Seu cabelo é castanho. Nem moreno. Nem nada assim. Você pode falar. Por exemplo. I have. Cabelo castanho. Brown. Hair. Tudo bem? Então. Eu tenho cabelo marrom. No caso. Brown é marrom. Mas né. Não tem o derivado. Castanho no inglês. Então você vai falar brown mesmo. Marrom. Não tem jeito. Então. I have brown hair. Eu tenho cabelo castanho. Entendeu? Então. Uma pessoa. Describe. Alguém chega pra você e fala. You can describe. Você pode se descrever. You can describe yourself. Você pode se descrever. Eu posso chegar e falar. Hello everybody. My name is Victor. I'm 21 years old. I have brown hair. I have brown hair. I am thin. I think. No. I think I'm a little chubby. But okay. I'm thin. Okay. I am short. I'm not tall. I don't consider myself tall. Eu não me considero alto. I don't consider myself tall. I consider myself short. And I have brown eyes. Tudo bem? Então. É mais ou menos isso. Como que você descreve alguém. Lembrando. Tenha todo cuidado. Vou fechar a nossa lousa virtual aqui. Tá? Não salvar. Lembrando. Tenha todo cuidado. Na hora que você estiver. Descrevendo alguém. Por quê? Porque pode ser mal educado. Principalmente em culturas fora da nossa. Tá? A gente tem uma cultura. Muito assim. De que. Algumas coisas pra nós. São mal educadas. E pra eles não. E eles também tem coisas lá. Que pra eles não. Não são. Pra eles são educados. E pra nós não. Então na hora que você. Se você for descrever alguém. Toma muito cuidado. Com o que você vai falar. Procura falar mais de si mesmo. E procura essas formas educadas. Como eu falei. Entendeu? Mas evita tentar descrever os outros. Porque as vezes eles vêm com uma crítica. E as vezes não é muito legal. Mesmo que você falar que alguém é magro. As vezes a pessoa também não considera isso bom. Entendeu? Então. Até no Brasil também. A gente tem essa cultura. Só que lá é muito mais a fundo. Então. Porque lá o pessoal é muito educado. Muito. Acho até bacana. Acho que a gente tem que aderir isso. A nossa cultura também. Mas sempre prestem atenção nisso. Guys. Tudo bem? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever. Vou voltar com a música aqui. Porque eu não sei por que eu pausei a música. E não falo. Voltou mais. Tudo bem? Não se esqueçam de subscrever. Não se esqueçam de subscrever. Se você tem perguntas. Você pode me contactar. Deixe seus comentários no final do vídeo. Belo aqui. Belo aqui no vídeo. Eu tenho comentários para escrever. Então. Escreve os comentários. E não se esqueçam de subscrever. Muito obrigada. Tchau.